Bora pra matéria, 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 matéria. Foi preso o homem suspeito de entrar em uma farmácia em União para assaltar, né? E o dono do estabelecimento reagiu jogando a cadeira. Nós colocamos o vídeo ontem, virou matéria. Quem traz a informação é ele, o Pantera Negra de Wakanda. Tony Black arranha e azule a Pantera, hein? A TV Antena 10 mostrou ontem este vídeo quando o dono de uma farmácia é atacado. E o meliante levou o celular do mesmo. Depois de várias horas, o homem terminou sendo preso por policiais lotados na cidade de União. E quem tem maiores detalhes sobre a prisão deste elemento, que tem várias passagens pela polícia, é o tenente Zenon, que agora é o comandante da cidade de União. A polícia militar recebeu a informação que o dono de uma farmácia foi surpreendido pelo anúncio de roubo e que o acusado portava uma arma branca e que o mesmo havia conseguido levar o celular da vítima que se defendeu com a cadeira. Ao saber do ocorrido, a viatura de imediato se deslocou até o local para pegar características do mesmo e realizar diligências. Depois de mais de 12 horas de diligências, buscando localizar o suspeito, o mesmo foi identificado e encaminhado para a delegacia para tomar as providências cabíveis. Olha aí, olha aí, olha aí, Leilani, ela é menor, é? E por que que tá com a cara dele riscada daquele jeito ali? Ele é menor? Ei, cara, vocês têm que acabar com essa lei, cara, passar uma borracha nessa lei aí. Negócio de menor, não pode mostrar, tem que mostrar a cara, por que que não pode? Por que que não pode? O menor a gente só pode falar dele depois que ele morre. Morreu, morreu, fulano de tal, era menor. Agora que quando ele mata, a gente não pode falar. Dá pra entender esse Brasil? Dá pra entender? O país, ei, ei, o país pra se preocupar com o vagabundo é o Brasil. Eu nunca vi, é impressionante. Esses países aí, esses países aí ricos, países aí desse pessoal avançado, né? Primeiro mundo. Eles não dão moleza não pra bandido não. Tem negócio de menor, menor é a vovó. Menor é uma ova, entendeu? Negócio de menor, bandido é bandido. Ou é menor, ou é idoso, ou é o Jabba 4. Adianta. Tem que mostrar a cara do vagabundo que é pra sociedade ver. Ele não tá procurando esse caminho? Por que que a gente vai esconder ele? Por quê? Me diga. Não dá pra entender. Aí já o menor, menor faz menino, vota, né? Vota pra escolher o presidente, o governador, o prefeito, o deputado, o vereador. Pode tudo, né? Mas mostrar a cara dele quando ele faz merda, não pode. Ah, pelo amor de Deus. Ô Brasil, ô Brasil muda. Tem hora que eu tenho pena do meu país. Pena da incompetência. O problema do Brasil, o Brasil é um país lindo, cara. O Brasil era pra ser a nação mais rica do mundo. E nós somos, sabia? É, deixa eu falar pra você. Nós somos a nação mais rica do mundo. O que nós temos, o binômio que nós temos, de riquezas naturais, o bioma, o que a gente tem aqui de vida. Tem peixe, tem porco, tem gado, tem tudo. Ninguém, o Brasil não é pra ninguém passar fome. Nós somos uma riqueza, uma potência. O problema nosso é a incompetência política. Você tá entendendo? É a ingerência. Ingerência. Criou-se um país gigantesco, continental, que é o nosso Brasil, com unidades federativas, que, por exemplo, elas não têm uma divisão de renda que deveria ser igualitária. O Piauí, coitado, recebe uma merreca. O Espírito Santo, vixe Maria. O Rio de Janeiro, tu é doido. Quer dizer, o pessoal de lá pro Brasil é maior do que o daqui, hein? Tá entendendo? Então, o nome disso é má distribuição de renda, falta de políticas sociais, públicas. Outra coisa que o Brasil também não aproveita, que é uma porcaria, é o turismo.